Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Máscara de tecido para rosto. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois modelos, vou falar um pouquinho em relação a esse assunto. Amanhã estarei fazendo um outro vídeo com minha prima, mostrando exatamente como fazer a máscara. Isso acaba sendo uma oportunidade tanto para você ajudar as pessoas e também, consequentemente, ganhar um dinheiro com isso. Se esse vídeo for útil para você, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Se tiver alguma dúvida ou opinião, deixa aí nos comentários. Pessoal, a máscara está sendo muito procurada desde o começo de todos esses problemas, mas agora a tendência é aumentar mais ainda a procura. O ministro da saúde ontem informou que eles também estão recomendando que as pessoas assintomáticas, aquelas que não têm nenhum tipo de sintoma, também utilizem, porque em torno de 60% da contaminação acontece com pessoas que são assintomáticas. Até hoje teve a questão dos Estados Unidos, França e China, que estavam fazendo negociações lá. Os Estados Unidos parece que se atravessou, a procura está sendo muito grande por máscara. E isso acaba sendo uma oportunidade, galera. Eu comprei ontem esta aqui. Esta aqui eu paguei R$15, R$14,90 na farmácia. Esta aqui eu consigo lavar até 50 vezes. E vou passar uns detalhes bem importantes depois no final deste vídeo. Olha aí, galera. Ela é bem... Simples aqui. Com uma alça, não tem um elástico nenhum, não. Na verdade, este aqui é um tecido que dá uma esticada. Então, basicamente, é assim. Assim. R$14,90. Eu consigo utilizar ela até 50 vezes, lavagens. 50 vezes eu posso lavar ela. Aí tem a outra que foi pago... Essa aqui, ó. R$10,00. Esse aqui vem um elástico. Olha aí. Um pouquinho ruim até acostumar, mas é necessário. Saiu na rua, saiu no supermercado. As pessoas... O ideal é utilizar. Transporte público. Então, esta aqui saiu R$10,00. Deixa eu mostrar aqui na parte de trás como que ela é. Olha. Ela tem uma partezinha um pouquinho mais dura aqui. A parte dura é a parte de cima. Essa aqui. Que fica no nariz. E o elástico. É isso então, galera. As dicas que eu tenho a repassar para vocês, que é bem importante. Que ontem até foi repassado isso. É importante, principalmente, não ficar... Achar... Se iludir que a segurança fica totalmente aí... Se você fica totalmente seguro por causa da máscara. É importantíssimo manter aqueles cuidados. Lavar a mão, álcool em gel. Aquelas coisas já que a gente já está fazendo. Recomenda-se que a máscara seja submetida a máquinas que emitem vapor. Ou ao vapor do bico de uma chaleira de água fervente por 10 minutos. Olha lá. Antes de colocar as máscaras, higienize as mãos. Nunca toque o tecido. O ajuste deve ser feito com elásticos. Nunca toque o tecido. Essa é interessante já. Também importante que eu já não sabia. Cubra o nariz e queixo. Verifique se há um ferro de ajuste no nariz e aperte. Após duas horas, retire a máscara sem tocar o tecido. Esterilize o material colocando por 10 minutos sobre vapor de água. Como no bico de chaleira. Então, é isso, galera. Quem quiser aproveitar, ajudar as pessoas produzindo máscara. E também, consequentemente, ganhar uma grana é algo interessante. Espero ter ajudado. Amanhã faremos outro vídeo mostrando na prática como está sendo feita máscara de tecido para rosto. Um grande abraço!